Música Eu não sei, mexe comigo, não é só a letra, é a música mesmo Sei lá, de música clássica, a rock'n'roll, passando por sertanejo e funk Eu chego em casa, a primeira coisa eu coloco lá um DVD e fico ouvindo A música que eu mais gosto What you say? Tenho ouvido bastante, é Don't Stop The Music, do Jamie Cullen Eu atualmente venho ouvindo Milky Chance Eu acho que é o que eu posso dizer, assim Eu gosto do álbum inteiro e Stolen Dance é a minha música preferida Então, a banda da minha vida é Secos e Molhados É a música O Que É O Que É, de Gonzaguinha Viver e não terá vergonha de ser feliz Eu acho que ela é toda linda, tem muito a ver comigo Uma fase muito mariagadu, escutando o dia todo o CD e vendo o DVD Meu pai é italiano e eu cresci ouvindo essas músicas E tem uma que é a Santa Lutia, que eu amo de paixão Que me lembra, assim, desde a minha infância até as últimas viagens que eu fiz para a Itália Uma delas é Moon River, que é da bonequinha de luxo, que é uma música que me toca muito Outra é uma música do Arcade Fire, que tem no filme Onde Vivem os Monstros Agora, eu estou assistindo muito o Ray Charles, mas não é a minha banda predilete Sim, eu não tenho uma música específica, não, assim Eu gosto de ouvir um pouco de tudo E acho que é uma música que marcou a trilha da minha vida E agora, mais ainda, por causa do filme É Sina, do Djavan Música Música